Aleluia, graças a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aleluia, queridos amigos e irmãos, eu quero me saudar com a paz do Senhor Jesus Graças a Deus por mais um dia de vida, por esta oportunidade que Deus nos concede Estamos aqui para poder louvar ao Senhor Vamos fazer uma oração para iniciarmos este culto E você que está se conectando aí, compartilhe este culto para que vida venha a ser alcançada Porque estamos aqui no nome de Jesus E eu acredito que Deus vai falar com a igreja Deus vai falar conosco, porque Ele é poderoso e fiel Oramos, Senhor Deus e bendito Pai Ó Deus de maravilha, Deus de poder, Espírito de Deus Vamos, ó Deus, prestar um culto de louvor, de honra e de adoração ao Teu nome Ó Pai de maravilha, eu te peço, meu Deus, que toma a primazia desta reunião Toma a primazia deste encontro Ó Pai que os vizinhos possam ouvir a Tua palavra Possam ouvir a Tua palavra, possam ouvir a Deus, louvor e solando os Seus oriões Ó Pai que a palavra entre em cada coração, em cada vida Para que elas venham ser alcançadas pelo poder do Teu nome Aos irmãos até os Seus oriões que vão evitar Ó Pai, seja onde eles estiverem O Senhor é fiel para visitá-los e para parar com eles Fica conosco no nome de Jesus Para a glória de Deus Amém, glória a Deus Meus amados irmãos, estamos aqui na casa do nosso irmão Daniel Da nossa irmã Maria e Vátima Da sua filha também, irmão Raquel Nossos irmãos ele congrega na sede Ele congrega lá na nossa sede Estamos aqui também com o nosso irmão Fernando Ele congrega na Assembleia de Deus Do Ministério do Inocope É um amigo, é uma bênção Também estamos aqui com o irmão Marcos Com a congrega conosco lá no Sete Nadas Aleluia Com o irmão Branco também, o irmão Egmon Eu chamo de Branco, mas o irmão Egmon Ele congrega na igreja severa de Deus do Belém Aleluia Estamos aqui na presença do Pai Do Pedro e do Espírito Santo Você que vai se conectar aí conosco Eu quero também fazer um pedido para você Permaneça aí, não saia daí não Nós também temos um canal Canal no YouTube Josivan Julião Você fique conectado lá também Se inscreva Deixe o seu like Eu tenho um desejo no meu coração De transmitir o curto por lá também Pelo canal Mas eu preciso de pessoas escritas Mais um pouquinho ainda Para que nós possamos também transmitir o curto por lá Esteja nos ajudando Você que já é inscrito, permaneça Você que não é ainda, escreva E você que tem mais familiares Ter o seu familiar Meus amados Vamos louvar o Senhor Com o hino de número 77 Aleluia Você pega a sua arpa aí Pega a sua Bíblia E vamos louvar o Senhor 77 Glória a sua Bíblia Glória a sua Bíblia Aleluia Glória a sua Bíblia Glória a sua Bíblia Queres neste mundo Ser o vencedor Queres tu cantar Nas lutas e na dor Queres ser a leve Qual o lutador Guarda o contato Com teu salvador Guarda o contato Guarda o contato Com teu salvador E na nuvem do mal Não te correrás Pela seita leve Tu caminharás E vou em contato Com teu salvador Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações tão esbordam de rezar. Dá-lhes a mensagem de amor citar, com Deus o contato eu estou guardando. Guarda o contato com Deus salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senta leve tu caminharás, indo em contato com Deus salvador. Que estou com Deus a comunhão me ter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa crescer em ti ver. Guarda o contato, isso pelo ser, guarda o contato com Deus salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela cena alegre tu caminharás, indo em contato com Deus salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser, o amor de Cristo devina o prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato com Deus salvador. Guarda o contato e terás poder, guarda o contato com Deus salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela cena alegre tu caminharás, indo em contato com Deus salvador. Aleluia. Aleluia. Salvador é o nome do Senhor Jesus. Guardamos o contato. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o índice número 107. Você que está entrando agora, compartilhe essa live. Compartilhe com os seus amigos, no seu Facebook. E vamos louvar o Senhor em número 107. Aleluia. Vem-me nas promessas do meu salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Cantarei louvores ao meu Criador. E com a dispensação do seu amor. Vem-me nas promessas de Jesus. Vem-me nas promessas de Jesus. Vem-me nas promessas de Jesus. Vem-me nas promessas. Vem-me nas promessas de Jesus. Vem-me nas promessas de Jesus. Vem-me nas promessas. Vem-me nas promessas de Jesus. Vem-me nas promessas de Jesus. Viver nas promessas sempre vejo a ser Purificação do sangue para mim Plena liberdade em Jesus sempre Viver nas promessas de Jesus Em amor ligado com a sua luz Cada dia mais alegre o vir na luz Viver nas promessas de Jesus Viver nas promessas de Jesus Ó Cristo Firmes Firmes Viver nas promessas de Jesus Aleluia O louvado é o nome do Senhor Jesus Meus amados Vamos fazer missão da palavra de Deus Aos nossos vizinhos Eu vos convido A pegar a sua Bíblia no seu lar Pega a Bíblia Abre Vem aí com a sua família Assista o grupo É no teu lar Ouça a palavra de Deus Porque ela é vida Porque ela é vida E ela é poderosa O evangelho De Jesus que escreveu João O evangelho de Jesus que escreveu João Capítulo de número 8 Aleluia Aleluia Pega a sua Bíblia Pega a sua Bíblia Vamos ler junto Capítulo de número 8 Versículo de número 3 O nome O décimo E o décimo primeiro Que nos diz assim a palavra de Deus Os escribas e fariseu Trouxeram a sua presença uma mulher Surpreendida em adultério E fazendo-o a ficar de pé no meio de todos Versículo de número 9 Mas ouvindo eles Esta resposta E acusação pelas próprias consciências Foram se retirando um por um A começar pelos mais velhos Até aos últimos Ficando Jesus E a mulher Ergando-se Jesus E não vendo a ninguém mais além da mulher Perguntou Mulher Onde estão aqueles Teus acusadores Ninguém te condenou Respondeu ela Ninguém senhor Então lhes disse Jesus Nem eu Tampouco te condeno Vai E não peques Mais louvado É o nome Do senhor Jesus Vamos fazer mais uma oração No nome de Jesus Para darmos Contabilidade Ao canto Aleluia Oramos Pai de poder Que esse fruto Fica marcado Na vida de cada coração Na vida de cada família Na vida de cada ouvinte Oh Deus de maravilha 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 Amém Amém Temos aqui na nossa casa Que Deus seja o teu nome Oh Deus de maravilha Amém As vezes não está muito boa Amém É doze É doze Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Em dia de sábado Passou Jesus Na Seara Glória a Deus Ovado Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus 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 Deixou Bendita o nome Do Senhor Jesus Bendita o nome Do Senhor Jesus Eu vou ler no celular Que fica melhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Rei da glória Aleluia Espírito de Deus Deus maravilhoso Jesus Deus maravilhoso Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Desculpa irmãos A minha atenção Está muito boa Glória a Deus Aleluia Reunimos nós aqui Para glorificar o Rei Jesus Reunimos nós aqui Para glorificar o Rei Jesus Reunimos nós aqui Para glorificar o Rei Jesus Senhor Adorai o Rei Jesus Senhor Aleluia E naquele tempo passou Jesus pela serrada No dia de sábado E os seus discípulos Sentindo fome Começaram a colher Espiga e a comer E os fariseus Vendo isto Disseram-lhe Eles que os teus discípulos Estão fazendo O que não é listo fazer no sábado Ele porém lhe disse Acaso Acaso não leste o que fez Davi Ou teve fome Ele e seus companheiros Como entrou na casa de Deus E com eles Comeram os pães da propiciação Que não era lícito comer Nem há os seus companheiros Mas somente os sacerdotes O que não lhe disse Deixe a lei que ao sábado Os sacerdotes O tempo viola o sábado O que fica assim O que é isso 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 Mas se vós soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o filho do homem até do sábado é Senhor. E nós, e ouvintes da palavra de Deus, os homens tentam de tudo, tentam de todas as maneiras, pegar os crentes os que servem a Deus em alguma ocasião. E ia passando Jesus Cristo pelo campo juntamente com seus discípulos e eles tinham fome. E eles sentindo fome e tinha também o alimento. O único que eu quero dizer no trabalho foi de qual é o alimento. Eu quero saber se no dia de sábado alguém não almoça. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero saber se no dia de sábado alguém não recebe se alguém vier pagar. Até os que guardam o dia de sábado eles têm um jeito deles de falar assim não, a gente vai receber mas a gente vai pagar o tributo. Mas Jesus Cristo, Jesus Cristo, Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do domingo. Ele é o Senhor da minha vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E aí o que acontece? na hora de comer, na hora de comer a gente só precisa lavar e comer. Porque o pão é Deus que nos tem nos abençoado. E Deus quer te abençoar, querido. Deus quer transformar o teu lar. Eu sei que nessa situação que nós estamos passando financeira tem largas que estão difíceis. Está faltando algumas coisas. E eu acredito, irmãos, que se você procurar um servo de Deus, se você tiver na necessidade, nos procura, no que pudermos a gente vai te ajudar também. Amém. O que acontece é o seguinte, o que Jesus continua falando é que num dia de sábado se caiu um animal, uma ovelha, caiu um bicho de um dedo no buraco, você não vai lá socorrer? Você vai socorrer, você vai tirar o seu dedo. E que é melhor ainda e no dia de sábado se tiver alguém enfermo, se tiver alguém doente, você não vai levar no hospital? Você não vai levar no pastor para orar? Aleluia. Você vai cuidar, você. No dia de sábado, eu estou falando no dia de sábado, referente justamente o quê? As tradições e as leis. Porque todo mundo tem um respeito às leis. e temos que respeitar as leis. Temos que respeitar sim, mas Jesus Cristo, Ele é o salvador da nossa vida e Ele quer mudar isso na sua vida. Ele quer tirar essa prisão que está dentro de você. Você que serve a outros deuses, venha fazer paz. Graças a Deus! Graças a Deus! Vem e se deixa livre. Aleluia! Jesus te deixa livre para você fazer na sua vida o que você quer. Mas na presença de Deus, a gente somos salvos e libertos. Eu apresento essa oportunidade. Amém! Glória! Graças a Deus! Boa! Esta palavra! Vamos ouvir o rio branco também com o Senhor com os seus hinos. Glória a Deus! Aleluia! Amém! 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 Aqui é o Salmo 139 que fala Senhor, Tu me sonras e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levado. De longe percebe o meu pensamento. Aleluia! Sabe muito bem o quanto trabalho e o quanto descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue a língua. Tu já a conhece inteiramente. Tu me cerca por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. De tal conhecimento glória a Deus e estar além do ao bendito Jesus é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? se eu subir ao céu lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura também lá está. Se eu subir com a asa da avorada e morar na extremidade do mar. Mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. mesmo que eu diga que a estrela me comilhão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilha como o dia pois para Ti as trevas são luzes. Tu cercaste o criaste o íntimo do meu ser. intercedentes no ventre da minha mão. Eu te não me fizeste de modo especial e admirado. Amém, meu Deus? Como eu canso o CED, eu canso o CED, porque aconteceu a CED. CED, o CED, o CED, o CED, o CED, o CED, o CED, eu escolhi. O CED, 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 a minha alma se anega nesta noite. Oh, coisa boa, estamos na presença de Deus. Coisa boa, é poder lhe ser que só o Senhor é Deus. Aleluia! Talvez você durante este dia só chorou. Talvez você durante este dia só me conhece mal dizendo, mas eu quero te dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Oh, medita o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque o salmista nos diz no Salmo 42, verso 9, 5. Salmo 42, verso 5. Por que estás abatido, minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois, oh Deus da minha vida, pois, ainda eu louvarei a Ele auxílio meu. Aleluia! Eu me alegro deste texto quando o salmista escreve dizendo, por que estás abatido, minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Aleluia! Eu não sei como a tua alma está, mas a alma daquele que escreveu o Salmo, a alma dela estava batida, a alma dela estava perturbada, mas em conversa de Sanis, eu esperarei no Deus da minha salvação. Eu me alegro, porque eu espero no Deus que criou os céus e a terra. eu espero no Deus que fez todas as coisas. Eu espero no Deus que tem poder para salvar. Eu espero no Deus que tem poder para curar. Eu espero no Deus que tem poder para transformar. Eu espero no Deus que tem poder para restaurar. E nesta noite, meu querido, minha querida, estamos ouvindo Deus tem poder para visitar a tua alma, para visitar a tua família, para visitar os teus filhos e para operar a minha vida. Aleluia! Glória! 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 Oh, bendito é o nome do Senhor, porque estás abatindo a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Aleluia! Com a alma a doutora não conversa. Com a alma não tem especialista, mas com a tua alma existe o Jesus de Nazaré. Aleluia! Esse Jesus ele adotou por excelência. Louvado é o nome do Senhor. Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim. Você é o que estamos ouvindo. Você está perturbado dentro de você. Você está perturbado com os seus pensamentos. Está perturbado com medo. Está perturbado com o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer depois da manhã. Eu quero te dizer que Deus vai te acalmar. Deus vai te acalmar e vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Por que estás abatida? faça essa pergunta para você mesmo. Pergunte para a sua própria alma. E diga a alma por quem está abatida aqui dentro de mim. Aleluia! Mas o salmista ele tinha uma resposta. Aleluia! pois eu esperarei aleluia! Eu esperarei do Deus na minha salvação e mesmo assim eu louvo aleluia! Eu quero te convidar agora o Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins também. Eu quero te convidar agora o Senhor no momento de tendo dança e no momento de não tendo dança também. Eu quero te convidar agora o Senhor em meio à saúde em meio à doença também. Eu quero te convidar agora o Senhor em meio à vida em meio à morte também. Porque Deus é o Deus que merece louvor e glória eternamente. Aleluia! Talvez você não encontrou nenhum remédio da tua alma mas esta palavra é remédio aleluia! Os louvões aqui estão aí tomados com o remédio todos os irmãos que falaram tem remédio para a tua vida meu irmão meu irmão não saia não vai para tua casa sem ter acertado uma coisa que Deus conversa com a tua alma aleluia! A tua alma vai voltar a tua alegria a tua alma vai voltar a tua almoço a tua alma vai voltar a tua almoço porque esse Deus não está em poder para fazer aleluia! Mas a pergunta a pergunta é essa por que ele está abatido? A pergunta é essa por que ele está imperturbado? Por que? Aleluia! Sabe por que ele está abatido e perturbado? Porque a tua esperança deixou de ser Jesus aleluia! a tua esperança já não é mais Jesus a tua esperança já não é Deus porque quando a tua esperança é Deus você descansa no Senhor você descansa no Senhor você entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e em tudo vale aleluia! Deus quando descanso e quando a esperança não está no Senhor não tem descanso para a alma não tem descanso para a vida não tem descanso para nada mas Deus quer que você torne a confiar nele novamente aleluia! torne a depositar a confiança nele torne a dizer para a tua alma e alma mesmo que você abatida mesmo que você é triste eu irei confiar no Senhor do Deus na minha vida porque Ele é poderoso para fazer maravilha! aleluia! nós vamos encerrar esse culto já nove horas aleluia! mas eu quero te fazer um convite especial aleluia! a vida diz e de morto todo mundo precai o Evangelho a toda criatura aquele que prega aleluia! aquele que prega humanizado será salvo mas aquele que não pede é condenado aleluia! eu não estou te condenando estou aqui pregando a palavra aquele Deus aleluia! mas eu quero te dizer você que está nos ouvindo reconcilia contra Deus volta para Jesus nessa noite e essa noite vai ficar marcada na história vai ficar marcada na tua vida você vai dizer em meio a pandemia fizeram um culto aqui e eu voltei para Jesus eu me entreguei para Jesus e já nos mudou a minha história aleluia! Ele quer mudar a tua história Ele quer mudar a tua vida Ele quer te transformar você está de 40 em casa não tem paz não tem alegria deixa o rei da noite para a tua vida aleluia! o rei da glória Ele quer fazer maravilha mas não é por força e nem por violência que o vizinho do nosso irmão é Maria Deus te abençoe e se quiser congregar na igreja apareça um dia de culto na rua José Ramos Fernandes número 420 Deus tem uma palavra para você vamos lá encerrando esse culto no nome de Jesus os irmãos com a obra de pé a irmã Gabriel muito obrigado pela oportunidade que Deus abençoe e vamos estar aqui fazendo outros cultos glorificando o nome do Senhor Jesus aos irmãos aos irmãos que ficaram conectados conosco Deus abençoe a tua vida e aproveite muitos amigos lá da Bahia parentes pessoal da Bahia está todo conectado com a gente irmão Gabriel está aqui agradecendo aos irmãos da Bahia conectados meus irmãos também da Bahia eu não olho aos irmãos que ficaram conectados Deus abençoe a vocês e aproveite visite o nosso canal do Youtube porque eu quero fazer uma live pelo Youtube mas eu preciso que vocês inscrevam-se lá fiquem conectados coloque a hashtag José Irmão Julião e seja abençoado pela palavra de Deus vamos orar pela esposa do irmão do irmão a irmã Simone a irmã Simone pediu oração nós vamos orar pela irmã Simone Deus sabe de todas as coisas mas tem porém eu acredito meu irmão pediu oração também lá na Bahia o irmão Ronaldo o irmão Ronaldo pediu oração lá na Bahia a dona Vila minha sogra pediu oração também vou orar para a prima minha está com a dor já tem 5 5 dias que não passa dor de cabeça aleluia mas Deus é poderoso se Deus quiser fazer ele vai sempre dizer bem o que nós temos que fazer é orar crendo que Deus pode fazer oramos pelos pedidos de oração primeiro Senhor Deus de amado Pai ó Deus de amor ó Deus de poder eu elevo meu Pai eu sou o Senhor da glória Pai do meu índio ó Deus de Deus que pede oração meu Pai ó Senhor da glória o Deus sabe o Senhor se vai ó meu Pai vai me encontro meu Deus vai me encontro meu Deus vai me encontro meu Deus e opera o milagre opera o milagre opera o milagre segue na tua vontade segue no teu querer porque eu acredito no poder da reação eu acredito meu Deus se vida e não está testemunhando na noite deste dia porque no teu nome é poder no teu nome é poder o teu nome é poder ó Deus de maravilha para que o seu nome tenha sangue no implicado meu Deus se foi infernitado meu Pai nos arrepentendo no nome de Jesus se foi vencendo nos problemas se arrepentem agora no nome de Jesus no nome de Jesus é poder porque no teu nome apoderá restauração amém e não olhando e não olhando olha terminando esse culto no nome de Jesus Deus querido Pai que está no céu que está no céu e não continuamos concedendo o Senhor que está no céu e não nos ajudá-los e não tens realizado esta obra eu sou do Senhor e não deixando te agradeço a presença de casa aqui em dia e não deixando o meu Deus mas me rejeita os doores que as davam maram e as obras do Senhor fica conosco permanece nesta família permanece em minha sua vida só o nome dessa pessoa e sua vizinha já amém a palavra do Senhor fica conosco permanece o Senhor em nossa vida o Pai o que você faz eu sou e a cada um quem escutou as caras que a tua bênção e a tua graça alcance a todos os bares e nesta noite ficado aqui conectado conosco que leva uma bênção não a tua graça aos bares desta noite que é o que nós que pedimos e que agradecemos no nome de Jesus a Deus Glória a Deus graças a Deus meus irmãos amanhã Deus curta na congregação os irmãos da nossa congregação por favor estejam no culto lá dando glória para a glória de Deus amanhã também está transmitindo o culto lá fiquem conectados acompanhem Deus falará com você amém a paz do Senhor amém